Daqui a pouco pra você na Rede TV Shop tem 515 Pizza e Grill, promoção na pizza e também no nhoque individual. Sensacional, um minutinho na Rede TV Shop. Você pode procurar, você não vai encontrar rodas esportivas com o menor preço, a maior variedade, com toda a qualidade que só a Prado Rodas e Pneus tem pra te oferecer. Tô falando a verdade ou não tô, Vitor? Sim, e a melhor forma de pagamento também. Hoje você compra rodas aqui em nossa loja. Tem até 24 Vs nos cartões Visa e Mastercard, tá? E nós temos a maior variedade hoje pra carros, SUVs e picapes, dos aros 13 ao 28. E se você já tem um jogo de rodas em seu carro e quer dar como parte de pagamento, nós pegamos as rodas usadas que estão sendo usadas nos carros dos clientes, como abatimento na compra da roda nova também, viu? Você tá acompanhando pelas imagens aí, um modelo mais lindo que o outro? É claro que você quer correr pro endereço? Avenida Aureliano Cardia, número 65, bem ao lado do Sesc aqui de Bauru. E o telefone? 3313-6540. É Prado Rodas e Pneus. Venha! E chega o momento da gente falar do momento mais saboroso aqui da nossa programação. Claro, a gente tá falando da 515 Pizza e Grill, que tá com uma promoção sensacional pra vocês. Ó, presta atenção, a gente começa falando do nhoque individual. Ele custava R$ 18,90 na promoção, apenas R$ 11,90. É isso mesmo, R$ 11,90. Tem molho ao sugo branco ou polonhesa, como você tá vendo. Vamos falar agora de pizza. Essa aqui é a pizza Manuelita. E olha só a promoção, gente. A cada duas pizzas grandes, você ganha um brotinho doce. Olha só esse brotinho doce aqui, por exemplo, é o de brigadeiro. Faz muito sucesso mesmo. Pizzas a partir de R$ 30,90. E olha, gente, são vários sabores pra você escolher aqui na 515 Pizzaria. Acesse o site pizzaria515bauru.com.br. Tem também o WhatsApp 981-248-515. Ou o telefone fixo daqui, 3223-8-515. A gente tá aqui na rua Antônio Garcia 865. Aqui são outros 500. Aliás, 515 Pizza e Grill. Uma loja completa em material escolar, material para escritório e também informática. É claro que eu tô falando de imagem, papelaria. E aqui você encontra os melhores preços. Mas o que eu quero falar hoje é de game. Aqui você encontra uma parte especial. Tem Playstation, Xbox, controles. E tem muito mais. Porque a gente vai falar agora de mouse e teclado para jogos. Aqui você encontra uma variedade em mouse. Eles são mais sensíveis ao toque pra você poder jogar melhor. Esses estão num preço especiais que você só encontra aqui. Tem também, ó, teclado da marca Razer. Uma das melhores marcas. Esse daqui, ó, vem o teclado mais o mouse. Tá num preço sensacional que você tem que vir conferir aqui na imagem. Agora, tem esses dois outros modelos aqui, ó. Esse, ele é mecânico. A tecla dele, olha gente, é maravilhosa. Muita durabilidade. Ele muda de cor e o preço também tá especial. E tem esse daqui. Esse é da Multilaser. Também, gente, ó, a intensidade da cor dele você muda. E tá num preço especial de R$198. São quatro lojas. A gente tá aqui na Virgílio Malta, R$5,46. O telefone é o 3222-7162. Imagem, papelaria, uma lição de economia. Tá construindo, tá reformando o lugar certo? Básico, materiais para construção. A gente tá aqui com o Danilo Sabe Tudo de construção. A gente começa falando de Vedalite 1 litro. Danilo, ó. R$13 o litro. Legal, tem de 3,6 litros também. Tem de 18 litros. E agora a gente vai falar de impermeabilizante. Isso aqui é o Vedacite. Vedacite de 1 litro, R$13. Legal, tem de 3,6 litros também, né? Grande promoção do mês, R$33. Legal, embalagem também de 18 litros. Agora, argamassa, qual? AC1 da Quartisolite interna, R$6,50. O preço é imbatível. Areia, tem fina e grossa. Areia grossa, o caminhão, R$400. Areia fina, o caminhão de 6 metros, R$280. E a pedra, o pedrisco, R$350, o caminhão de 6 metros. Ó, pode ligar aqui pro básico. É o seguinte, ó. 3281-6060. Ele manda uma equipe aí na sua casa pra fazer uma consultoria completa. Porque aqui tem o menor preço da cidade. Avenida? Cruzeiro do Sul, 3744. Mais uma vez o telefone pra encerrar? 3281-6060. Básico, material pra construção. Vem conhecer. Agora eu quero te dar uma super dica pra você, homem que gosta de se vestir bem. Luiz Garcia, moda masculina e a loja toda com até 20% de desconto. E eu começo mostrando o polo da Aleatório. E o preço tá sensacional. A partir de R$111,90. E não para por aí, tem mais. Tem bermuda, tem jeans, tem social, tem o cinto já pra acompanhar. Você sai daqui super bem vestido. E tem calça jeans. Calça jeans, gente, a partir de R$139,90. Vários modelos, várias marcas. E o tamanho? Do 38 até o 60. Agora, veio com o maridão e quer aproveitar também? Tem a parte feminina. Tem polo, tem camisas. Tudo pra vocês dois saírem daqui prontos pra passear, prontos pra curtir junto. Tudo isso aqui na Luiz Garcia Moda Masculina. A loja toda com 20% de desconto à vista. E você pode dividir até em três vezes. Rua Virgílio Malta, 409. O telefone é o 3232-1440. Luiz Garcia Moda Masculina. A Aymar Móveis Inova mais uma vez. E a campanha agora é... Compre um sofá e ganhe um tapete? Tenha muito conforto, requinte. Em uma peça exclusiva da Aymar, que é esse sofá modelo Xangai. Ele é super versátil, porque ele serve tanto pro living, quanto pro home. E também vira uma cama. Além de ser reclinável, e o retrátil dele tem um mecanismo que é diferente e exclusivo, que faz com que ele se adeque a espaços menores. São várias opções em tecidos. E nas medidas de 2,30 a 2,50 pelo valor de 4,279. Agora uma outra sugestão é o modelo Hungria, que é perfeito pra sua sala de home. Além de reclinável, o encosto é mais alto, te garante maior conforto, hein? É retrátil e na medida de 2,40 pelo valor de 3,890. Aproveite as condições especiais de pagamento da Aymar Móveis, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 1580. O telefone 3,202, 81,50. A campanha, compre o sofá, ganha o tapete, aqui na Aymar Móveis. Aymar Móveis. Pra sua manutenção, produção e segurança, melhor que antes? Conte com a Bandeirantes, há mais de 20 anos, com correias, mangueiras lubrificantes e toda essa gama de produtos promocionais pra vocês. Falou em EPI, falou em ferramentas que você encontra aqui na Bandeirantes. Começa falando de EPI, René. Sem dúvida, novos lançamentos da Estival, com aquela qualidade em couro, hidrofugado e a botina de segurança, onde a gente cobre qualquer oferta. Muito resistente e a Jog vai falar agora de mangueira, né? Sem dúvida, mantendo aquela promoção, gente. Isso aqui é um sucesso de vendas, mais de 4 mil metros de venda por mês. Dá uma mangueira flexível pra sua casa, sua residência, seu apartamento, sua indústria. Conte com a gente, de R$ 4,50 por R$ 2,50. R$ 2,50, aliás, esse preço já tem uns 3 anos, já tá esse preço, né, René? Não preciso falar nada. Vamos falar agora de tela contra zika, contra dengue, é sensacional. Sensacional e com aquela praticidade. Ela já vem com velcro que você colou na parede, você conseguiu colocar tanto internamente como externamente. O tamanho que você quiser, você vai encontrar aqui. Tamanho, os padrões que existem de janela no mercado. Avenida? Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou 9772-312, o nosso SOS. Vem pra Bandeirantes. E nós estamos aqui em uma das oito lojas que você tem da Rede Biodrogas em Bauru. Essa é a do Jardim Araruna e você encontra aqui várias facilidades. Uma delas é o cartão Fidelidade. É simples, é rápido. Você faz o seu cadastro no caixa e ganha descontos especiais. Agora, no convênio empresarial, você, empresário, cadastra a sua empresa e seus funcionários ganham, além do desconto especial, pagamento em até 45 dias com desconto em folha. Em qualquer Rede Biodrogas que você for, você tem sempre um farmacêutico de plantão. E agora eu vou falar de preço baixo porque a gente vai falar desse daqui, que é o Natus Gerim. É um polivitamínico. Esse, gente, vem com 50 cápsulas e o preço tá sensacional. R$ 35,90. Em qualquer Rede Biodrogas que você for, você encontra esse preço. São oito lojas. Nós estamos no Jardim Araruna, rua Coronel Antônio de Águila, Rebouças, R$ 4,98. O telefone é o 3239-1466. Rede Biodrogas, sempre uma pertinho de você. A Companhia do Café é altamente capacitada na manutenção das principais máquinas de café expresso disponíveis no mercado. Você conta também com alocação e venda, seja para escritórios, empresas. Além disso, você conta com suporte para reposição de acessórios e cafés de acordo com a sua necessidade. O telefone é o 3241-1976, o site companhia-do-café.com.br e facebook.com.br cia-do-café. Faça a melhor escolha e tenha um excelente cafezinho todos os dias com a Companhia do Café. Prazer incomparável. Olha, se você quer eliminar o problema da dengue, chikungunha e zika vírus, venha para Brumax, aqui você tem a solução. Em um minutinho na Rede TV Shop. E é claro que quando a gente fala de JG Decorações, você pensa em qualidade, produtos especiais, uma variedade. E seu Geraldo, hoje a gente começa falando de papel de parede e painel fotográfico, são lindos. Esses papéis de parede aqui são excelentes, tá? Nós temos o painel fotográfico, temos aqui diversas fotos pra você decorar seu escritório, apartamento, sua residência. Fica lindo. São muito bonitos, viu? Agora, papel de parede a gente tem aqui também até infantil, né? Nós temos papéis infantis, uma variedade grande de papéis, papéis pro seu escritório, pra quarto, pra sala, pra lavabo. Novidades que você encontra aqui. E a instalação também é super importante. Olha, a instalação do papel de parede tem que ser muito bem feita, porque senão você vai perder o seu produto. Então, nós temos profissionais pra fazer um excelente trabalho. Exatamente. Assim como nos pisos. E a gente vai falar de um piso hoje super especial, que tem um preço especial também, né, seu Geraldo? Exato. Nós temos esse produto aqui, que nós temos uma promoção especial nele, que é um piso acústico, tá? Quando você anda sobre ele, ele reduz o barulho, porque ele já vem de fábrica, totalmente borrachado, a base dele. Então, quando você anda lá no seu apartamento, no seu escritório, não vai perturbar o sossego de quem tá descansando. Não risca. Não risca. É um produto de alta resistência. E o preço dele, seu Geraldo? Esse preço é especial. O preço dele é R$ 119,00 e vai sair por R$ 89,90. Vamos passar o endereço. Aqui é a rua Gustavo Maciel, 2180, loja 5 do 21 Center. Telefone? 3-2-2-4-30-10. JG Decorações? Garantia de qualidade. E agora a gente vai falar da Brumax, uma empresa que é referência quando o assunto é higiene e limpeza, há mais de 34 anos acreditando no Brasil. E a Brumax promoveu agora uma redução geral nos seus preços. Ou seja, agora você vai pagar muito menos. Ou seja, o que já era barato vai ficar melhor ainda. Aí a gente começa falando com um saco de lixo, seu Gilberto. Um saco de lixo, todo mundo usa. 100 unidades de 100 litros custava R$ 34,00 por apenas R$ 29,00. 100 unidades, Giovanni. 100 unidades. Ou seja, a cada 5 unidades que você compra no supermercado, aqui você pagaria apenas R$ 1,45. E não para por aí não, tem muita novidade, né, Giovanni? Exatamente. Eu achei demais isso aqui, é um aromatizador de ambiente, citronela, com aquelas varetinhas. Olha só que bacana para você deixar nos seus ambientes, ó. Tem banheiro no escritório, na sala, no quarto e proteção, principalmente contra o zika vírus, contra a chikungunya, contra a dengue também, verdade? E nós temos duas embalagens, fora essa que você mostrou, Giovanni, que você já conhece. Um litro de refresque citronela, você aplica nos cantos, ele vai durar de 3 a 5 horas e vai repelir todos os tipos de pernelombo. Ou seja, deixando o seu ambiente com uma fragrância agradável de limpeza e dando muita segurança contra essa infestação de problemas que a gente está dando. E no mês das mulheres, nós estamos com uma novidade. Se a sua esposa, a sua mãe, a sua namorada está estressada, batendo o coração, Brumax, Brumax, Brumax. Calma, calma, porque aqui na Brumax, o chinelo, uma de estresse, na compra de dois, o terceiro, 50% de desconto. Vai pagar metade. A metade e a sua mãe, a sua esposa, a sua namorada, o coração dela vai bater Brumax, Brumax, Brumax. Duas lojas para vender, Vigilio Malta, 310, 1º de agosto, 12h, 37%. Vem aí a Brumax economizar de verdade. Bem, você que está procurando madeiras para a sua construção, você já encontrou aqui na Ecomar de Madeiras, em Bauru, não é isso, Alexandre? É isso mesmo, Luiz. A Ecomar de Madeiras tem a linha completa para a sua cobertura, Peroba do Norte, Cedrinho e tem mais. Neste mês de fevereiro, cobrimos a oferta da concorrência e você ainda leva um brinde. Maravilha. E tem também novidade. Exatamente. Estrutura de aço para cobertura é aqui na Ecomar de Madeiras. Vamos para a oferta. Vamos para a oferta. Vamos lá. Nós temos portas e batentes com linha completa com preços super especiais. Temos também forro de Cedrinho a partir de R$ 27,00 o metro quadrado. R$ 27,00. E tem a viga, viu, Luiz? Viga, né? Viga de Peroba 5x11, R$ 9,99, um metro linear dela. Então vem para cá, o endereço está passando aí na tela, é aqui na Nuno de Assis. Aqui na Nuno de Assis, R$ 10,41, telefone 3234-3423. Qualidade é aqui na Ecomar. Vem conhecer. Carro zero quilômetro de qualquer cor, tipo modelo, você encontra aqui na Agência Brasil Multibarcas. Inclusive, eu quero uma Amarok. Tem? Tem. Essa aqui não é zero, essa entrou na troca de uma zero. Mas zero quilômetro Highline, a top de linha, R$ 2.016, R$ 142.000. Preço imbatível. A Agência Brasil está com muito preço, muito preço, uma variedade enorme de carros. Carro popular? Um monte. Onix, Onix 34900, 2016, HB20, R$ 40.000, 2016. Oroquia, modelo, agora a Renault, Oroquia, a nova, R$ 65.000. S10, bom, S10 tem vários modelos, mas a partir de vantagem de R$ 74.000, S10, sempre em 2016. Aliás, até 2017, Fiat Toro, temos também. Então, qualquer marca, qualquer modelo. A EcoSport, 62900 Freestyle. Sensacional. Qualquer marca, qualquer modelo, qualquer cor, entregamos em 48 horas e melhor preço. E detalhe, garantia de fábrica. Você vai comprar aqui e vai fazer revisão em qualquer concessionária de qualquer parte do Brasil. Nós estamos? Agência Brasil, fica aí na Avenida Pedro de Toledo, 559, telefone 3245-1485. Vem. E na Alessandra Eletro você tem mais de 1.200 itens e você compra hoje, entrega amanhã e a entrega e a montagem são grátis. E toda semana tem ofertas incríveis. Essa semana não é diferente, a gente começa falando de conjunto de mesa. Esse é do Porto Madeiro, ela tem 8 cadeiras, cores, mogno ou tabaco, em MDF. A mesa tem 2 metros e o preço está incrível, R$ 899 à vista. Agora eu vou falar desse box mais colchão e eu quero que você preste atenção, porque esse colchão é castor, gente. Toda a qualidade da castor que você encontra aqui na Alessandra Eletro, tecido antiácaro, pillow top de 5cm, respiro lateral, molas ensacadas e garantia de 1 ano. Fora o preço, gente, de R$ 2.499 por apenas R$ 1.999 à vista. Agora eu vou falar da Alessandra Estofado. Gente, loja maravilhosa que fica no Shopping Boulevard, no piso L1, mais de 50 modelos de estofado que você encontra lá. Estofado sob medida, poltronas, almofadas de muita qualidade e preço baixo. E as ofertas não param, agora eu vou falar de roupeiro. Tem dois modelos, o primeiro deles é o roupeiro Jatobá. Ele tem seis portas, a medida de R$ 2,45 por R$ 2,75, corrediças telescópicas, um amplo espaço interno, 100% MDF, de R$ 2.599 por apenas R$ 1.999 à vista. Esse outro modelo é o roupeiro Imaginari, várias opções de cores. Esse ele tem R$ 2,40 por R$ 2,35, seis portas, quatro gavetas, um amplo espaço interno também e o preço está sensacional. Apenas R$ 999 à vista. Gente, e não para, porque o melhor vem agora. Todas essas ofertas que eu falei, você pode dividir em até 10 vezes, sem juros. É só aqui, na Alessandra Eletro, na Rua 13 de Maio, 455, o telefone é o 3212-2844. Alessandra Eletro, tudo para fazer você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, o escritório rege a assessoria contábil, preza pela excelência na prestação de serviços. E hoje aqui comigo, Cris, para falar sobre a declaração de imposto de renda, pessoa física. Chegou a hora do leão, Cris? Exatamente, Andréia. Chegou a hora do leão. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de levar a vocês, empresários, o conhecimento da obrigatoriedade da apresentação da declaração de imposto de renda, pessoa física, que tem como vencimento dia 29 de abril de 2016. Em especial aos médicos e profissionais liberais, que têm nesse ano uma novidade muito importante, que é lançar na sua declaração de renda, declinar para quem você prestou os seus serviços, CPF e valores. Atenção, não deixem para a última hora. Agora, para mais informações, tem o site, Cris? O site www.regeacontábil.com.br. E o endereço? Rua Genormeira, 1470-3224-3877. Escritório REGE, assessoria contábil, credibilidade e confiança. E agora a gente vai falar da Factory Sound, a loja do seu carro. A gente está aqui com o Eduardo. De uma gravação lá atrás, Eduardo, a gente estava falando sobre higienização de ar-condicionado. Foi um sucesso? Foi, foi um sucesso. Tanto que a gente decidiu prorrogar mais o mês de março. Mês da mulher, a gente vai melhorar ainda mais essa campanha. Que já era muito boa, estava cobrando R$ 80,00. Exato. O que você vai fazer para a gente? Mais 50% de desconto na higienização. Vai pagar R$ 40,00. R$ 40,00. R$ 40,00 para fazer a higienização do seu ar-condicionado. Isso. A gente está vendo as imagens, inclusive. É um método muito eficiente. Inclusive, gera economia de combustível. Exato. A gente verificando o filtro de ar-condicionado, às vezes está nessas condições. O ar-condicionado vai trabalhar mais forçado. Se você trocando filtro, periodicamente, o ar-condicionado vai trabalhar menos forçado, gerando economia de combustível. Exatamente. Olha só a diferença. E o preço é sensacional. Você, mulher, vai pagar somente R$ 40,00. Rua? 1º de agosto, 12h16. Telefone? 3879-2000. Factory Sound? A loja do seu carro. Os serviços e a qualidade que você encontra nos restaurantes das grandes capitais, você encontra também agora em Bauru. Estância Grill Prime Churrascaria. Aqui comigo, o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, João? E aqui, gente, um buffet completo e variado, com mais de 50 pratos, entre quentes e frios. E eu sei que durante a semana de segunda a sexta, no almoço tem uma promoção, é isso? Exato. R$ 45,90 o self-service por quilo. Agora no jantar, que acontece de quarta a sábado, também tem uma promoção, Rafael. Exato. R$ 98,90 para o casal Rodízio. Olha que maravilha para você conhecer e saborear as delícias aqui. Além de tudo, tem manobrista e estacionamento, também tem o playground, um ambiente todo climatizado. Vale a pena você conhecer realmente o Estância Grill, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas. 1110. Com o telefone? 3010-3636. É o Estância Grill Prime, com uma grande variedade também em comidas orientais, também vale a pena você conhecer essa churrascaria deliciosa. Vem para cá, Estância Grill Prime, churrascaria. Olha, você procura um estofado de qualidade e durabilidade, principalmente garantia de satisfação? Então você tem que conhecer Estofados Botim, a grife do seu estofado. Você vai encontrar o estofado que você quiser, retrato, reclinável, pode escolher o tecido e o melhor, gente, sob medida. Já sabe, procurou qualidade e durabilidade? Você achou Estofados Botim, Rua Silva Jardim, 828. Informações pelo telefone 3243-6015. Tem o celular também, 997065478. Estofados Botim, a grife do seu estofado. Você quer realizar o sonho de ter a sua casa própria, ou apartamento, ou até mesmo comprar um terreno e construir? Está muito difícil? É porque você não conhece a Credibru. Aqui comigo está o Fábio. E a Credibru, Fábio, é um correspondente caixa aqui que facilita tudo, é isso? É isso mesmo. Nós somos correspondentes credenciados da Caixa Econômica Federal e facilitamos todo o processo de financiamento junto à caixa. Você que quer comprar teu imóvel usado, teu imóvel novo, pode vir aqui para a Credibru que nós fazemos todo o teu processo gratuitamente. Para você também que hoje é corretor ou tem uma imobiliária e quer uma parceria, pode vir para a Credibru que nós iremos auxiliar e fechar essa parceria para poder estar ajudando nesse processo. Muito bacana, de repente a pessoa fica sonhando, não imagina se vai conseguir ou não ter a sua casa própria, seu terreno. Venha até aqui, converse com o Fábio, você vai ver que é possível. Então vamos passar o endereço, Fábio. É isso mesmo, nós ficamos hoje aqui na Alameda Flor do Amor, número 471. E o telefone? É 3206-8060. Realize seu sonho com a Credibru. Olha, se o seu sonho é ter um cantinho do churrasco, então o lugar certo é aqui na expansão churrasqueira. Gente, são mais de 15 anos de experiência trazendo para você acessórios e claro, churrasqueiras, inclusive churrasqueiras completas, não é verdade, Álvaro? É isso aí, Giovanni. Então essa aí que você está vendo é um trio churrasqueira, forno de ferro com tampa de vidro e um fogão a lente, chapa de três bocas. Então você está com aquele cantinho em casa, ah, não vai caber. Liga para mim, vou lá, faço um orçamento, com certeza vai encaixar para você. E você vai dividir em várias vezes ainda para a pessoa, né? Nós estamos dividindo em dez vezes no cheque. Maravilha. Vamos falar de uma promoção agora que você tem aí? Giovanni, a promoção da semana, tá? É um giratório de cinco espetos elétrico bivolt, tá? Você tem aquela churrasqueira, vai colocar lá, vou te fazer de 610 por 490. 610 por 490, ela é elétrica, ela gira, deixa tudo uniforme, é muito bacana, né? Você larga lá e faz o churrasco para você. Sensacional, dois endereços da expansão. Aqui, Benedito Ribeiro de Santos, 406, telefone 32037498. E na Nações Unidas Norte, 305, telefone 3222-3526. Expansão churrasqueiras. O shopping da churrasqueira. Gente, agora é aquele momento que eu queria que a televisão tivesse cheiro, para você sentir o aroma que está nesse lugar. Fogão a lenha paulista. Elane, aquela comidinha caseira, aquele temperinho gostoso que eu só encontro aqui. É isso aí, Viviane, vem para cá. Aqui nós temos vários tipos de saladas, pratos crentes, arroz integral, para você que faz uma dieta. Você está fazendo dieta, ou seja, gente, quem gosta de comer bem, o lugar certo é aqui, comida por quilo. E agora a gente vai falar do sucesso que está a roteceirinha em Piratininga. Em Piratininga nós temos vários tipos de assados, sábado, domingo e feriado. Vamos passar o endereço de lá, Elane? Sim, fica na rua Dr. José Lisboa Jr., número 8, telefone é o 3265-1674. Agora, tem a roteceirinha aqui também, sábado, domingo e feriados, carnes maravilhosas, porque ele tem tempero especial, Elane, né? Especial, aqui fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 1571, ao lado da Igreja São Cristóvão. Agora, Elane, fala um pouquinho para a gente das carnes que a gente encontra na roteceirinha. Olha, são várias. É o frango assado, temos o desossado, que é um sucesso, o recheado, o galeto e vários tipos de carnes. Costelinha, joelho de porco. Tudo muito gostoso que você encontra aqui no Fogão a Lenha Paulista. É só virar aqui e se deliciar. Vem pra cá. Aqui na Casa do Joalheiro, você encontra os anéis de formatura para todas as profissões, não é, seu Paulo? Todas as profissões. E você que está formando agora, você que pode mudar o nosso país, você que vai ser o futuro desse país, que vai poder limpar essa sujeirada toda, venha marcar esse momento fazendo o seu anel conosco. Você tem todas as montagens com pedras naturais ou sintéticas, venha fazer o seu orçamento. O momento especial realmente merece, não é? Merece sim, vai ser bem atendido. Agora, o carro-chefe, as alianças. Para casamento, bodas, noivados, você pode trazer o seu ouro que a gente aproveita na confecção do novo par. Olha, um modelo mais lindo que o outro também, para fechar um ciclo e começar um novo ciclo na vida, no momento especial, você tem que escolher uma aliança da Casa do Joalheiro, que fica aqui na Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016 5576. Vem até a Casa do Joalheiro, você vai se surpreender. Onde o seu presente é sempre... Uma joia. Aqui no piso L1 do Boulevard Shopping, você encontra a Alessandro Estofados. Gente, é uma loja muito completa, onde você vai encontrar tudo o que você precisa. A gente está aqui com a Bruna, vai apresentar umas ofertas para a gente, né, Bruna? Vamos começar com essa sala de jantar. Isso mesmo, sala de jantar, Nil Verona, com oito cadeiras, pessoal, com diversas cores, tanto na mesa e no assento, com tampo giratório, 10 de R$ 299,90. Aliás, esse tampo giratório eu achei demais, muito prático, muito bacana. Aqui, Bruna, a gente tem esse estofado, que é simplesmente demais, retrato reclinável, é isso? Isso mesmo, super confortável, o retrato dele abre 1,85m, pessoal, puro conforto, 10 de R$ 279,90. Maravilha, seguindo o que a gente tem aqui? A gente tem cheio zinere, 2,30m, retrato reclinável também, campeão de venda, por 10 de R$ 219,90 com diversas cores. Bom, Bruna, agora a gente vai falar desse 3 e 2 lugares, correto? Correto, esse é o porto, 3 e 2 lugares, no suede amassado com diversas cores, 10 de R$ 99,90. É demais esse preço, 10 de R$ 99,90. Não é só estofado que a gente encontra, né? Isso mesmo, tem pufos, poltronas, tapete, sala, jantar e tá chegando novidade aqui na Alessandra Estofados. Bacana, mais um 3 e 2 lugares pra gente encerrar agora. Esse é o Gisele 3 e 2 lugares, o de 3 lugar dele é 2 metros e de 2 lugares 1,70. Lembrando que ele é retrato, pessoal, e acompanha as almofadas. 10 de R$ 199,90. Comprou hoje? Entregamos amanhã. Bacana, gente, o convite tá feito então pra você conhecer Alessandro Estofados, você vai se surpreender. Tem Alessandro Estofados aqui no Paiso L1 do Shopping Boulevard, né? Isso mesmo. E também tem Alessandro Eletro. Isso mesmo, fica na rua 3 de Maio, 4 a 4, ao lado da Batista de Carvalho. São mais de 1.200 itens à pronta entrega. Então você já sabe, tudo que você precisa pra sua casa, você vai encontrar tanto aqui na Alessandro Estofados, quanto na Alessandro Eletro. Alessandro Estofados? O seu sonho bem perto de você, vem pra cá. Vai. E hoje aqui no Planeta das Essências, eu tô com a Karina, a gente vai falar de sabonete líquido. Ká, você já começou a fazer aqui, já tem a água, a base, o corante e a essência. Exatamente. Aí eu vou colocar agora o anfótero, que vai engrossar o sabonete. Coloca só um pouquinho e ele já vai engrossar. E Ká, esse daqui rende até 5 litros, é isso? Isso, rende até 5 litros, mas se você quiser menos, você pode fazer como a gente tá fazendo aqui, apenas 2 litros. E agora, Ká, fala pra mim, a gente tem dois produtos aqui que eu queria que você explicasse, que dá pra gente usar no sabonete também. Isso. Esse daqui é o extrato glicólico, que ele vai hidratar o sabonete. E esse daqui são os óleos essenciais, que você usa pra um banho terapêutico, que alivia as tensões, o dia a dia, antidepressivo. E é claro que aqui você encontra também as embalagens, pra quando você lavar, pra você tomar banho e até mesmo pra lembrancinha. E Ká, tudo isso eu encontro aqui e também tem a receitinha no balcão. Você que não conseguir vir aqui fazer o curso, a hora que compra já entrega aqui também, né? Entrega e ensina pra você no balcão. Vamos passar o endereço. Hoje a gente vai falar de um assunto não muito agradável, mas que infelizmente é muito comum. Todo mundo que tem animalzinho, com certeza já passou por algum problema com animal, doentinho, enfim. E aqui na clínica do doutor Franklin, você conta com o laboratório. No que isso ajuda, doutor, o diagnóstico mais rápido? Como é que funciona? Então, aqui na nossa clínica, estamos equipados de uma máquina muito precisa e rápida para o diagnóstico laboratorial do sangue do seu animal. Então, por exemplo, o animal é consultado e rapidamente, em 7 minutos, nós coletamos o sangue e fazemos o exame laboratorial, dando um diagnóstico mais rápido e preciso. Preciso, então, quer dizer, em até 7 minutos a gente já sabe o que é e já começa o tratamento, não é, doutor? Sim, com certeza. Aí já entramos com uma medicação adequada para o seu animal. Já ajuda que ele se recupere muito mais rápido. Nós estamos aqui na Rua das Andradas. 357, no meio do quarteirão. Telefone? 3226-1311. Esse é o lugar certo para o seu animalzinho. Clínica Veterinária, doutor Franklin. A maneira mais tranquila, a maneira mais bacana para você trocar o seu veículo, adquirir um veículo seminovo, é aqui na Localiza Seminovos. Por quê? O carro é praticamente zero. Praticamente zero. É um seminovo, um cara de zero. Então, você vem aqui, você vai ver os carros. Nós vamos ter aqui dos mais populares até o mais completo. O carro médio está com preço muito bom. Nós recebemos aqui, Giovana, essa semana aqui, novas unidades do Focus. Olha lá, tem o sedã. O sedã é 2.0 automático, completíssimo. Tem o hatch também, né? E tem o hatch que é 1.6 mecânico, completinho também. Então, o carro é fantástico. É fantástico. Bom, continua aquela campanha da Duster que você estava fazendo na semana passada? Lembrado, a campanha da Duster continua 50% no cartão de crédito em 10x sem juros. Lembrando que os carros têm 2 anos de garantia de fábrica, 3 meses de garantia total da Localiza. Então, assim, isso serve para todos os carros, só que o 50% no cartão é só para a Duster, tá bom? É, exatamente. Até o final do mês, inclusive, essa campanha. Ela pode acabar rapidamente. É uma grande oportunidade para você adquirir seu carro, né? Ou até mesmo trocar o seu carro, porque vocês aceitam o carro da pessoa, né? Aceito o carro na troca, porque assim, a Localiza, como nós fazemos a venda do ativo fixo da Localiza, Giovanni, todo o carro que entra na troca, nós repassamos para parceiros que são credenciados da Localiza. Nós só fazemos a venda, mas todo o carro que vem para a loja para trocar, ele é bem-vindo. Então, traga o seu carro para cá, que ele também é bem-vindo na troca. Exatamente. Lembrando que, além do mais, quando você adquire um carro aqui da Localiza, Semi-Novos, o bacana é que ele passa antes, por uma revisão. Então, é aquela facilidade, você pegar seu carro, montar, ir embora e viajar tranquilamente, né? Exatamente. Todos revisados na concessionária, com peças originais, porque os carros têm garantia de fábrica, quilometragem original. Então, pode confiar no que eu estou falando. Vem aqui, vem conferir com a gente. Exatamente. Tem uma equipe aqui, uma equipe especializada. Você vai encontrar o carro que você quiser, do jeito que você quiser, e principalmente, o preço é muito bom. Muito bom, em forma de pagamento, muito boa. Nosso endereço é Nações Unidas, 4 a 4, em frente ao supermercado, saiu ao lado do Poupa Tempo. Telefone 3321-5600. Quem pesquisa, compra ou localiza, vem para cá, não perde sua oferta. Corre! Quando o assunto é diversão, sem dúvida nenhuma, o Rob Boliche é a melhor opção. Reúna seus amigos, sua família, o pessoal do trabalho que duvida que você saiba fazer um strike. Vem até aqui, são 10 pistas oficiais de Boliche, e você vai mostrar como você é bom. Agora aproveita as promoções que voltaram. De terça-feira, a cada hora jogada, você pode escolher 4 long neck cerveja ou 4 guaraná lata. Na quinta-feira também, a cada hora jogada, você escolhe uma porção de batata ou uma porção de pastel. Um excelente atendimento no bar, um completo cardápio e muita diversão para você ainda, com as mesas de sinuca. Também, a sala de karaokê e tudo isso nesse amplo e climatizado espaço, onde você pode fazer o seu aniversário ou até mesmo a contraternização da sua empresa. Aqui no piso L3 do Boulevard Shopping, o telefone é o 3233-7406. Como eu já te disse, muita diversão é aqui no Rob Boliche. E a L3 de Stock Art é sinônimo de economia. E eu estou aqui com o Neto, que é eletricista há mais de 10 anos e só compra aqui no Stock Art. E vai contar pra gente por quê, Neto? Eu compro porque os preços são baixos e os produtos são de qualidade. Preço baixo, produtos de qualidade que fazem você economizar na sua conta de energia. Falando em economia, vamos falar de produtos que estão com preço sensacional. Eu começo falando desse daqui, que é o Spot de Engotir de LED, 5 watts, economia de 80% de energia, uso residencial ou comercial por apenas R$ 18,90. Agora, presta atenção nessa lâmpada. Essa lâmpada Bulbo LED, 10 watts, moderna, utiliza 85% menos de energia elétrica na sua conta e dura até 25 mil horas de vida útil. E o preço está sensacional. Apenas R$ 16,90 aqui na Lustres Stock Art. O endereço Rua Rio Branco, 763, telefone é o 3232-2788. Economia de energia é aqui na Lustres Stock Art. Stick Show é um produto inovador que vai garantir a sua segurança. Você é profissional que trabalha em hospitais, clínicas, hotéis, cozinhas. Você, profissional da área da limpeza, precisa conhecer, né, Gisele? É um produto impermeável, totalmente confortável, onde ele não deforma, não dá mal odores devido a sua palmilha com ter três camadas. Tem uma câmara de amortecimento onde dá um conforto inigualável, totalmente antiderrapante devido ao seu solado ser inovador. Ou seja, um produto de segurança mesmo. Você encontra nas cores preta e branca e modelo masculino e feminino e é uma explosividade das lojas Brumax. Tanto da 1º de agosto, 12 e 37, como da Virgínia 1 Alta, 3 e 10. Usando sapatos de segurança, seu coração só pode bater Brumax, 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 com muito conforto e muita segurança. A esquina mais famosa de Bauru, Esquinão Lanches, onde você encontra um verdadeiro lanche Bauru, é aqui, não só esse, uma variedade de lanches. Também pra você que tá fazendo dieta, tem salada aqui também, pratos executivos e Marcos, tem também filé Esquinão. Isso, além dos tradicionais lanches executivos, a gente tem filé Esquinão, que é um filé servido com mussarela, rúcula e tomate seco. Acompanha o arroz e temos filé a cavalo, filé a parmejana, o nosso tradicional Tibone, muitas outras opções pra você que está em casa. Agora, uma dica pra você que não pode vir aqui comer, você pode ligar também pelo DISC e pedir, né Marcos? Isso, temos dois telefones. Temos dois telefones, 3224-1110, 3214-1593. Agora, se você tá aqui pertinho também e quer vir buscar, você pode ligar, pedir e vir até aqui. Vamos passar o endereço, Marcos? Rua Rio Branco, 2306. Repede o telefone pra gente. 3224-1110, 3214-1593. É só você vir se deliciar aqui no Esquinão Lanches. Aqui na Charis Confecções você encontra essa marca aqui, ó, Red Nose, marca consagrada, camisetas, tem regata, tem de manga, inclusive tamanho juvenil, toda essa quantidade aqui pra você escolher em promoção por R$ 29,90. E Red Nose, tem as bermudas também que eram R$ 89,90, Sônia? Era R$ 89,90, agora R$ 59,90, do R$ 36 até o R$ 48. Olha só a quantidade também que você encontra aqui. Onde fica a Charis Confecções? Avenida Marcos de Paula, Rafael 635, no Meiridota, o telefone 3239-3303. Red Nose é na Charis Confecções. Continua aqui na Decochões, uma campanha que fez muito sucesso, até 50% de desconto em toda a loja, Gilberto. Exatamente. Vem pra cá, vem conferir todos os produtos com até 50% de desconto. Vamos falar de promoção? Vamos falar de preço baixo? Vamos sim. Esse aqui é a Sonin Hampton, conjunto de casal de R$ 38 por R$ 88, ou seja, o colchão mais a cama montada na sua casa. Desse jeito que tá aqui, por 10 parcelinhas de R$ 79,90. 10 de R$ 79,90. Como que você consegue vender tão barato assim, Gilberto? A gente fabrica. Então a gente consegue vender barato, ter qualidade e atender o que você precisa. Exatamente. Isso que você tá comentando comigo aqui fora do ar, porque a gente encontra aqui produtos de qualidade. O que a pessoa precisar, ela vai encontrar inclusive com os tamanhos próprios, né? Exatamente. Vendendo solução em descanso. Maravilha. O convite tá feito então pra você conhecer. Até colchões, a gente tá aqui no Shopping Boulevard. Exato. O telefone aqui é 3233-7470. Preço baixo, qualidade e fabricação própria você encontra aqui na T. Colchões. Um dormir tranquilo. E agora a gente vai falar da Vintmer Sistemas de Segurança. A gente tá aqui com o Roger, uma empresa completa quando a gente fala de monitoramento, né Roger? Exato. Giovanni, trabalhamos com monitoramento de alarme, isso todos sabem. Mas temos também o rastreamento veicular. É um serviço inovador, muito prático pra quem quer controlar uma frota, quem quer controlar um veículo. A gente determina pontos de estacionamento, parada, é atualizado minuto a minuto. Você consulta esses dados no seu celular, no seu notebook, de onde você estiver. Tempo real. Tempo real e o melhor. As empresas que atuam em Bauru, quase todas são de fora da cidade. Então isso é um diferencial porque você tem rapidez na ponta resposta, rapidez na manutenção. E isso faz toda a diferença num momento de necessidade de rastreamento veicular. Você tá falando que o equipamento inclusive é incomodado. Entregamos o equipamento incomodado para empresas e é o melhor negócio que pode existir desse segmento. Avenida Rodrigues Alves, número 1435, telefone é o 3206-1888. Vite Ver? Com você aonde estiver. E aqui na Popstar você encontra uma variedade de serviços. Banho, tosa, tosa na tesoura e tem um hotelzinho. Você que vai viajar e precisa ir num lugar pra deixar seu cãozinho, o lugar certo é aqui. Agora Tati, me fala da Crest Pet. Esses dois já ficam aqui todo dia. Isso mesmo, o Arthur e o Tobias tá sempre aqui com a gente, vem logo de manhã, passa o dia brincando, interagindo com os outros amiguinhos. Tem o horarinho do sono, quando é a tarde a mamãe vem buscar e eles já estão bem tranquilos só pra curtir ela no final do dia. E eles fazem as refeições aqui também, né Tati? E tem os horários da refeição, os horários das brincadeiras, tudo separadinho. Chegam em casa tranquilos pra curtir com a família. E Tati, um ambiente agora todo renovado. Isso mesmo, tem novidade pra vocês, viu? Temos área climatizada, um ambiente separado pras meninas, pros meninos. Vale a pena vir conferir. Cheio de novidades. Vamos passar o endereço, Tati? Rua Rio Branco, 1827. Telefone? 3208-0999. Popstar? Cuida com carinho do seu cãozinho. A Falcão Espumas e Colchões tem tudo pra deixar a sua casa muito mais bonita. Além dos colchões, você tem também os tecidos, os tapetes. É realmente uma loja completa, onde você vai encontrar um produto específico pra te ajudar no seu dia a dia. E agora no mês de março, eles completam 15 anos, 15 anos de sucesso. E pra comemorar, eu quero apresentar a você um produto inovador. Olha só, esse aqui é o Huber Cap. É um piso de borracha com características únicas. Ele é antiderrapante, portanto, evita quedas e acidentes. É indicado pra áreas internas e externas. É um produto de alta resistência, que pode ser colocado em playground, escolas, academias, áreas de recreação. Ele suporta variações de temperatura, com cores inovadoras, de fácil aplicação e limpeza, que você encontra na rua Presidente Kennedy, 639, bem no centro aqui de Bauru. O telefone é 3232 3044, com estacionamento conveniado bem em frente. Falcão Espumas e Colchões.